Acreditamos que os valores são o início de tudo, como a fundação de qualquer edificação. São capazes de erguer sonhos e construir vidas repletas de tranquilidade e prosperidade. MPD. Somos uma empresa de valor que faz parte da história de muitos, milhares, mais de 3 milhões de metros quadrados, construídos entre apartamentos de alto padrão, escritórios, consultórios, shopping centers, escolas, hospitais e indústrias. Há mais de 36 anos, somos referência nacional em construção e incorporação. Conquistamos o Prêmio de Excelência BIM, maior premiação em gestão da construção do Brasil. Por 3 vezes, ganhamos o Prêmio Master Imobiliário, considerado o Oscar do mercado. Somos a nona entre as 100 maiores construtoras do Brasil, de acordo com o ranking ITC. Temos certificados que atestam a qualidade de nossas obras e cuidados com segurança no trabalho. Tem muito mais coisa. Tem um compromisso da gente fazer certo, tem um compromisso de qualidade, tem um compromisso da gente atender os nossos compromissos. Então, nós somos uma empresa que tem norte, nós somos uma empresa focada e nós somos uma empresa que eu acho que tem muito futuro. Planejamento é um grande trunfo. Com Planejamento, realizamos tudo o que almejamos. Mais de 130 obras entregues ao longo de nossa história. Nós fazemos questão de ter como marca o cumprimento dos prazos. E quando a gente fala prazo, não é só o prazo físico da obra. É o prazo que o cliente espera receber aquela unidade bem tratada, com qualidade, com respeito àquilo que ele comprou. E a gente, se pudesse traduzir numa palavra, a MPD é respeito. Nossas obras são mais que tijolo, concreto e cimento. São a realização de um sonho. Sonho que só pode ser realizado através de pessoas que são o nosso bem mais precioso. Pelo sexto ano consecutivo, somos uma das melhores empresas para você trabalhar, de acordo com a revista Você S.A. E pelo segundo ano, fomos eleitos como uma das melhores empresas na gestão de pessoas pela revista Valor Carreira. Respeito ao cliente também é um dos nossos principais valores, que nos norteia e nos guia. Eles te escutam, sabe? Isso pra mim é muito importante. Eu tive um imprevisto com a porta, eles vieram no meu apartamento e ao invés de arrumar, eles trocaram a porta. E esse tipo de coisa você não vê por aí, né? Foi assim que construímos nossa história em todos os segmentos em que atuamos. Construir talvez seja o verbo mais motivador e mais humano. Graças a ele, o mundo evolui. MPD, uma empresa responsável, comprometida com resultados. Zelosa por seus colaboradores, clientes e parceiros. Inteligente, uma empresa de engenharia. Cautelosa, toma decisões com bom senso. Próxima, sempre presente. Este é o nosso DNA. MPD. Música 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 O que é isso?